Música Boa tarde, estamos de volta com o Plan Notícias. A Prefeitura de São João da Boa Vista está com inscrições abertas para o concurso público. As vagas são para cadastro reserva em seis cargos, divididos em níveis médio e superior. Pelo nível médio, a vaga para técnico em rede de dados e telecomunicações e guarda-vidas. Pelo nível superior, a vaga para diretor escolar, professor de desenvolvimento da educação básica, professor de ensino fundamental substituto, professor de ensino infantil substituto. O salário para o nível médio é de R$ 1.212 e para nível superior é de R$ 4.429. O valor das inscrições vai de R$ 64 a R$ 85, dependendo do cargo. Segundo o edital, a carga horária será de 20 horas a 40 horas semanais ou por escala de revezamento, de acordo com o cargo escolhido. Os interessados podem se inscrever até o dia 7 de março pelo site nossorumo.org.br. E agora vamos à cotação do café. O mercado cafeiro fechou o dia em alta. A saca do tipo 6, bebida dura, ficou cotada em R$ 1.112, variação positiva de R$ 2. No mercado futuro, com vencimento em setembro, a saca de 60 kg também fechou o dia em alta, cotada em US$ 214, variação positiva de US$ 1,25. O Plano Notícias termina aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação.